Vamos seguir com o passo a passo, vamos encher agora nossa casa de brilho, muita porporina, muito glitter, essas tonalidades aqui, o metálico, essas coisinhas aqui, muito fácil de fazer, certo? Então tem duas receitas, a de purpurina e a com glitter perolado, certo? Que esse glitter é aqui, que fica esse trabalho aqui, olha, fica bonito, então vamos fazer logo de purpurina. Vamos comprar purpurina aí, também não precisa ser muita purpurina, o pó da purpurina, o que não vai faltar nesse carnaval é a purpurina, vai ser gente brilhando para tudo quanto é lado. Ó. Então o material que eu usei é a purpurina e cera líquida para carro, cera líquida para carro, para moto, seja lá o que for, portanto que seja cera, certo? E também tem outro também, que eu faço, que é com o gel, o gel, certo? Então ó, aqui está um vaso lilás, não, vou pegar esse vaso amarelo. Eu vou preparar o de glitter. Comprar glitter aí, ó, cola. Vocês botam o tanto que vocês acharem necessário para fazer a sua peça. Certo? Vou pintar essa aqui, que está meio velhinha. Tchau. 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 Essa aqui eu pintei antes, não dá pra vocês ver o brilho direito, mas tá bem, eu acho que a cidade aqui é um pouco claro, mas tá linda, essa peça ficou linda, muito linda esse vasinho. Desse daqui, que também é muito bom, foi feito com a vasilhinha, a vasilhinha não, é um vasinho de plástico, quem quiser decorar, essa aqui foi feita com gel, gel e a purpurina em pó, olha só como é que fica, fica essa pasta aqui ó, entendeu, só que com essa daqui vocês vão ter que passar o verniz Splay, que leva sol, certo, um detalhe, quanto mais branco vocês poderem colocar, ó, da cola, quando ela secar ela vai ficar mais brilhosa, certo, mais rústica, fica linda, fica toda linda, as peças ficam lindas, com glitter, vocês podem usar o dourado se vocês quiserem, diretamente na cola, não precisa passar a cola e colocar de novo não, certo, esses vasos, todos eles ficaram super magníficos, todos eles ficaram lindos, os menores ó, ficou muito bom, ficou muito bom então, cada um sabe que até o vasinho de plástico preto, esse vasinho aqui ó, serve para pintar, certo, deixa secar, dá umas batidinhas com o dedo mesmo ó, com o dedo mesmo, vocês dão umas batidinhas, aí espera secar e fica brilhando, vocês podem botar um torçal rústico como esse daqui de palha, podem colocar um torçal dourado, eu não coloquei dourado porque eu não tenho, certo, esse aqui, esse azul que eu tô esperando secar, né, que vai ficar todo perolado esse, vai ficar muito perolado, vai ficar muito lindo também, esse vermelho que já tá quase seco, mas já tá pegando já, cobrei ó, fica muito lindo gente, fica muito lindo, depois de todo pronto, esse verde, esse vasinho verdinho ó, eu amei, eu amei esse vasinho verdinho, então quem gostou, desde já compartilha, se inscreva no canal, essa ideia foi uma ideia maravilhosa que eu tive pra vocês, decorar a casa de vocês aí pro carnaval, espero que gostem, compartilhem o vídeo, se inscrevam, deixem os comentários se gostou, se não gostou, assistam os vídeos até o final, certo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, muito importante, viu, um grande beijo meus amores, que Deus abençoe a todos hoje e sempre grandemente, beijo. Tchau, tchau.